O vídeo de hoje está especial porque a gente vai ter um desafio caprichado com 4 das minhas pessoas favoritas nesse mundo. Bem-vindo à Colab das 5! Comitinho! Depois da gente muito falar, vamos marcar. Finalmente marcamos, estamos aqui. Se você está caindo de paraquedas aqui no meu canal, vou me apresentar, sou a Jessica Balucci. Criar um conteúdo sobre cultura pop, muito react, muito bacana. E estou aqui com as meninas. Vocês se apresentam, vocês têm 5 segundos para se apresentar. Tu não, Thais. Todo mundo já conhece. Ah, pô, é? Alice! Bom, eu sou a Alice. Acabou, 5 segundos. Não, para direito, vai lá. Bom, eu sou a Alice. Eu e a Jessica, a gente se conhece já faz um tempo. A gente nunca gravou um vídeo junto, porque eu acho que é um absurdo. Eu tenho um canal que fala de cultura pop também, só que eu sou uma pessoa séria, entendeu? Alice sabe o que ela está fazendo. É diferente de mim. Eu não sei nada. Eu só choro na internet, essa é a verdade. E é isso. Se vocês querem conhecer meu canal, a Jessica vai deixar no link da descrição, vai estar tudo aqui embaixo. Mas chama a Alice aqui. E é isso aí. E as redes sociais também estão aparecendo aqui, tá? Vocês não estão vendo, mas o Pedro colocou tudo flutuando aqui. Cara, eu ia falar isso. Flutuando. Te apresenta, Gabs. Eu sou a Gabs, hey Gabs. Eu falo muito de... Ah, I don't know. Bom dia, eu fiquei nervosa com 5 segundos, gente. Eu sou a Gabs, eu tenho um canal de vlogs aqui no YouTube. E nas minhas redes sociais eu falo muito sobre autoaceitação, autoimagem, mid-size, moda, essas coisas que a gente gosta. E é isso. Adoro o Disney, adoro cultura pop, mas só não falo sobre isso. Só choro quando assisto. Mariana. Oi, eu sou a Mari ou It's Mari, o que você preferir. Eu estou aí na internet falando sobre séries, filmes. E é isso, gente. Que é só o que eu faço mesmo. E é isso, gente. Pode me seguir lá nas redes... Ah, Lucas Espira, obrigada. Eu faço o Lucas Inspira. Curiosimares. Curiosimares. Gente, por favor, eu faço várias coisas. Eu sou ruim de me vender, mas eu sou legal. Em todas as redes. É só seguir, gente. It's Mariuj. Pedro, bota aqui. Ai, eu gosto de abrir. É do outro deles, gente. Não, não, não. Jogue o gelante. Quero brilho, Pedro. Thaissa, dois segundos. Gente... Pronto. Moving on. Pera aí, todo mundo aqui já me conhece, mas eu só quero ressaltar que as meninas são incríveis. Então, por favor, confiram o canal de cada uma, tá? Se inscrevam, vejam os vídeos, acompanhem. Tanto lá no Instagram também, que é incrível. A gente se ama e... Ai, gente, que lindo. Tá bom, chega de amor, Pedro. Vamos pra frente. Obrigado, meu Deus. Então, hoje, a gente vai fazer um desafio de músicas da Disney. A nossa produção, nossa super equipe gigante, a Gabi, separou pra gente algumas músicas. E ela vai tocar... É só um instrumental, não é, Gabi? É o instrumental da música. Por cinco segundos. Por cinco segundos. Ah, cinco segundos. E aí, a gente tem uma tabela de pontuação, quer ver? O negócio tá bonito. Quem acertar o nome da música e de qual filme ela é, ganha três pontos. Quem acertar só o nome da música, ganha dois pontos. E quem só souber o filme, ah, isso aí é... O vento levou um ponto, beleza? Uma perguntinha. Se não souber o nome, ah, cantar a música, não é nada. Outro desafio aí. E se várias pessoas acertarem, tipo, juntas? Aí a gente vai fazendo ponto. Mas, por exemplo, tipo assim, você acertou a música e o filme, eu acertei só o filme. Tudo bem, tudo bem. Aí tu ganhas um ponto e eu ganho os três pontos. Só que aí não vale colar do colega. É, eu falo primeiro o nome do filme e da música, aí tu só sabia a música, aí tu cola de milungo do filme pra fazer mais ponto. Ah, gatona, ombrejão. Pai, eu sou a última, pai. A gente deveria ter quadrinho? Eu acho que sim. Eu acho que a gente deveria escrever. Tem dois quadrinhos e o resto vai ser no papel e caneta, porque é o que tem. Jéssica, sempre me sacanei que eu tenho papel e caneta. O jogo virou. Eu também estava super pronta pra roubar. A gente tem aqui, papel pra umas e lousinha pra outras, porque a gente só tem duas lousas mesmo. Então vai funcionar assim, cinco segundos de música, quem souber, anota, sei o nome, anota o nome da música. Sei o filme, anota o nome do filme. Anota o que souber, tipo, stop. Não vale colar da colega. Vai ter que provar que escreveu. Vixe, né, galera? O Pedro vai polvar qualquer coisa. Pedro, tu tem essa missão de ser o juiz dessa palhaçada hoje. Todo mundo preparado, então? A gente pode ir pra primeira música? Vai, Jesus. Vai, vai, vai. Eu queria escrever só o nome do filme e da música. E da música, é isso? Quer mais uma rodada, amiga? Não, não vai fazer experiência. Tá, vamos lá. Quem escreveu alguma coisa, levanta a mão. Ok? Ó, posso provar é Friend Like Me de Aladdin. Eu também. Eu só não sei se escreveu Aladdin certo, talvez não. Eu também. Friend Like Me Aladdin. Gente, eu escrevi Friend Like Me live action. Vai de vantagem, Jessica. Gente, eu coloquei aqui um ponto de interrogação. Pra vocês verem como eu sou tão competitiva assim. Pode botar aí, Gabi, eu só acertei a música. Não, mas você sempre acertei outro Aladdin. Ah, eu não quero... Então... Não, cara, tô tudo bem, você acertou. Então, é, have a look pra mim. Vamos lá, vamos lá. É música e filme, né? Espera aí, espera aí. Não, tem apagador. Tem apagador. Tem apagador. Pera aí. Vai. Galera, eu vou chutar, hein. E as aves somam novas. Já. Ó, eu não tenho certeza. Eu também não. De verdade. Eu fui assim pelo puro suco do chute. Eu tenho certeza do filme agora. Eu não tenho certeza de nada. Vamos lá. Quem escreveu? Eu. Gabi, você escreveu? Não? Tá, vamos lá. Surface Pressure de Encanto. Encanto. Encanto? Encanto. Eu botei Encanto também, só que eu botei o E não toca o Bruno. Ah, galera. Eu acho que isso. Você colocou o que, amiga? Vamos deixar em baixo? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. É Encanto. É um horror. Eu botei Descendentes, né, galera? Eu ia colocar nesse Encanto. Obrigada. Vamos lá. Qual é a música e o filme? A música é de Encanto, mas é Off You, que é o rap do Bruno. Ei, eu botei o E não toca mal o Bruno, não serve? Nossa, mas que merda que foi isso. Eu jurava que era Surface Pressure. É. Natal é meu, hein? Vai ser? Era Natal pra mim? É. Não. A Disney tá me copiando. That is a lost. 3, 2, 1. Vamos lá, Gabi. Vai. E ao quadrado, menos 4. Galera, dentitão aqui bonito. Já. Nossa. Foi, 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 foi. Foi, foi, foi. Todo mundo. Eu botei só porque, caso seja, eu não faço vergonha que é High School Musical, mas eu não achei. É, porque eu não reconheci nada. Eu botei Kembrock, this is me. Kembrock, this is me. Kembrock, this is me. AAAAAAAAHHHHH! P***! Eu não tinha tido. Eu não tinha tido. Eu não tinha tido. Eu não tinha tido. Gente, não vou dar o desafio pra Alice brincar. Bota uma Taylor Swift, vai. Gente, eu tô me divertindo muito. Ô, tem que vergonha se não for da Hannah Montana. Bota aí. Bota aí. Não sei o nome da música. É aquela música que ela cantou no show de The Brothers. É. Vamos lá. Vai, Gabi, solta. É difícil? Ai, eu sei. Ah, ó, 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 ó. É complicado, né? Gente, eu não sei. Eu só tô pensando nas séries de Saint-Cherme. É. Tá me dando um pouco de burro. Eu só sei o filme. É, eu só sei o filme também. A Gabi vai acertar. Claro, gente. Eu sou a própria Kim. Calma! Ok, it's happening. Everybody stay calm. Vai Alice! Vai Alice! Gente, é Cheetah Girls. UUUUUUUUUUUUUU. É Cheetah Girls também. Eu pensei a Cheetah Girls. Mas tudo bem. Não, a própria música a gente falou. A gente falou Cheetah. O que que tu escreveu lá? Cheetah Girls 3, Cheetah Love. Caraca! Ah, Gabi já é o troninho. A Gabi tinha o amor de The Girls. O que é isso? E você tem o filme? Eu já assisti Cheetah Girls. Inclusive, eu chorei no primeiro. Amiga, eu assisti o 1. 3 é um surto coletivo. Não, mas o 2 é incrível. O 2 é o papelinho, não é? O 2 é o papelinho desse eu gosto. Mas, amiga, esse é o 2. Eu não entendo nada. Galera, tá sacanagem. Eu vou dar um chuchão aqui, hein? Nossa, eu não sei nem o outro. A gente tem o direito de vídeo, repite. Vai, vai, vai. Galera, não sei. Me passou a vibe de ouvir, mas eu não sei dizer que a música é. It's in Beach Movie. Não. Uh! Eu posso, então, meu? Vai. Eu coloquei Coco, a vida é uma festa. Não. Que pena, porque eu voltei esse também. Ai, Jonas! Eu nunca assisti esse filme. Eu coloquei Haskell Musical, mas eu tô ciente de que não é. Não, gente. É a música da Encantada. That's how you know. Nossa. Mas, Gabi, você tá muito difícil. Não, mas essa não parecia a nada mesmo. You feel that interchange? Vamos lá. Vai, 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 vai. Fundo pra Gabi. Ela ganhou o jogo. Não, essa... Não, essa... Faz mais uma pra gente, Gabi. Tá, eu anotei um aqui. Vai, eu só falo. Vocês querem alguma dica? Eu posso falar se é Disney ou Disney Channel? Bom, é Disney ou Disney Channel. Eu já anotei o meu aqui, então... Mas se vocês quiserem, pode pedir. Eu acho que eu vou continuar sem saber, então, assim... Não faço ideia. Gabi, eu acho que é Be Our Guest de A Melha Fera. Filha da puta! I'm so proud! Não, mas a Jéssica não é competitiva. Eu tava em Ratatouna. Eu também. Gente, eu fiquei com uma maminha na cabeça e eu não conseguia pensar mais nada. Ai, meu Deus. Cara, eu não acredito com certeza. É meu filme favorito, O Rei, O Rei. Eu tô curtindo agora porque no da Alice, eu vou me ferrar no vídeo da Alice, que é competição também, tá? Porque isso que vocês estão vendo aqui hoje é um colabão. Então vai ter vídeo no canal da Alice, no canal da Gabi, no canal da Mari, no canal da Alice. Eu tenho que aproveitar meu movimento de glória. Então aproveita e já se inscreve aqui no canal, né? Aaaaaah! Ah! Não deixe um like aqui. Deixe um like aqui. Let's go to the next house. Vai, vai, Gabi. Eu sei o que eu sei. Eu não tô achando legal essa escolha de música. Mas vamos brincar de novo. Mais uma, mais uma, Gabi. Mais uma, mais uma. Lembrando que se pedir dica, metade do ponto Ah, eu acho que rola dica, mas se a Jessica acertar, ela ganha o ponto Ela ganha o ponto inteiro É do filme de uma princesa da Disney Eu não vou acertar aqui Gente, nossa, eu tô muito lembrando de alguma coisa Eu chutei Cara, gente, se eu acertar, eu não vou surtar, que nem da outra vez Mas eu vou ficar muito feliz Friend from the other side de A Princesa e o Sal Nossa, muito legal esse jogo, viu, Jessica? Gente, peraí, peraí, peraí Desafio de música da Disney, eu achei que... Mas música da Disney é uma coisa, né? Cadê o resto do musical, não, Gabi? Tá meio nerdão esse daí Gente, eu só não queria, assim, ser muito humilhada Ainda bem que a Alice tá aqui, essa canela Bora, próximo Essa daí todo mundo sabe, né, gente? É, tem até coreografia É Amiga Nada passa assim Põe de novo, Gabi Põe um grande vazio, entendeu? Olha pra mim Parece uma euforia na galera É um grande vazio, entendeu? Passa a missa de ninguém Vamos lá Todo mundo quer falar o filme ao mesmo tempo? Vamos falar todo mundo do filme ao mesmo tempo? Vai Não, eu não, eu não Vamos lá 3, 2, 1 High School Musical 3, o ano da formatura O ano da formatura O licença 3, com a música High School Musical 3, o ano da formatura Pronto Vamos lá, vai, Gabi E agora me pegou Eu achei também Isso aí é No começo eu achei que era uma coisa Isso aí é O Jones 1 de A Bota de novo, por favor Nessa, vai errar aí Eu não sei Ei, boa essa música Então onde é que é, gente? Cara, eu não sei Eu realmente não sei É um filme do Disney Channel Ei, peraí Eu tinha escrito antes de tu falar Mas tudo bem No começo eu achei que era a menina de Camp Rock Eu também Aí quando continuou eu falei Eu também Eu também Eu também Eu também Lemonade Mouth Eu também Eu também Eu também É What a dream I'm made of Hey now Hey now Nossa, Lizzie McGuire Quente de novo aí Quente de novo aí Hey now Pera Have you ever seen such a beautiful night? Que ó, Jones Eu tô muito decepcionada A óleo A óleo Essa aqui é fácil Coloquei ela Mas eu sei que ela é muito fácil Vai Ó Tá Não exnumei nada a cabeça Um grande vazio assim No meu cérebro, entendeu? Cara, eu não lembro o nome dessa música Mas eu sei qual é a música Não posso cantar a música Cara, eu pedi essa paga, entendeu? Andando com meus cachorros Não é verdade? É a paga? Tô aqui sendo humilhada Ah, lembrei Você é pra mim Eu tenho dois pontos Pra mim já é uma vitória É isso Não consegue Vamos lá Vamos lá Qual que é o filme? Que foi o que a Alice escreveu Com a música Introducing me Introducing me Gente, a qualquer momento A Alice vai chegar pro jogo Vai Vai É, não me disse nada, hein Põe de novo Põe de novo, Põe de novo, Gabi É isso Ah, eu vou chutar, hein Sempre que eu acho que eu vou errar A minha vontade é de meter High School Musical Pra eu não passar vergonha errando High School Musical, entendeu? Ah, eu coloquei High School Musical Eu coloquei High School Musical também Eu achei que era High School Musical Mas eu mudei Eu coloquei High School Musical 2 Graças a Deus Better than it Yes, yes Eu tô chegando, Jessica Eu tô chegando Vamos lá, vamos lá Gente, o desafio tá chegando no grande final Então se você ainda não deixou o gostei do vídeo É agora A Alice tá perto da vitória dela Então esse é o momento de deixar um gostei E se inscrever aqui no canal, tá? Por favor Se vocês querem mais collab, comenta aí Ah, quero mais collab, é bem carada Yeah, let's do it that way Meu Deus Não fui com Deus, hein Só a Gabs É bom, Gabs, passa a gesta, passa a gesta Porra, não, põe de novo, põe de novo, Gabi Eu quero a dica, eu quero a dica Mesmo que eu falo, eu falei meio pouco A Gabi já escreveu, hein Só deixando isso claro, hein Já escrevi Teamwork Disney Channel Eu sei, pra Gabs tá acertando assim É Disney Channel ou, viu? Dica não valeu de nada, Gabi Você colocou? Eu coloquei Team Beat Movie Não Não é? 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 Tá empatado Gente, eu amo a Montana Que ótimo É isso, eu acho que agora todo mundo para e a gente assiste o Desempate Não, não, eu acho Eu já tava parando desde o canal Então agora o grande Desempate Pedro, música de tensão O Desempate não é Disney Só essa dica que eu vou dar Só essa dica que eu vou dar Mas aí você compre as datas, hein A Jéssica tá escrevendo A Jéssica tá escrevendo A Jéssica tá escrevendo, Gabi Põe de novo Absoluto Eu acho que não é não Eu tenho certeza Caralho, eu sou péssima nisso mesmo Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Vou até olhar pra Mário Pra ela Eu não tinha pensamento Não é um filme É a dica Você já acertou Você já acertou, amiga Você já acertou Tá tudo certo Não, não, não Essa dica de forma resta A gente vai empolhar de forma resta Bota aí, bota aí As duas botaram a mesma coisa Merda Mas a edição vai provar E eu recebi Dicas A mais outras Dicas Para não prejudicar aqueles Que não prestaram atenção Ao lance Vamos mostrá-los novamente Com a magia do replay Você já acertou, amiga Você já acertou Tá tudo certo Não, não, não A Má respondeu A edição vai mostrar A Má respondeu Ah, dá licença. Não, parou. Ai, cara, a Mariana até é muito larada. Não, gente, olha, sério. Ganhei, ganhei com o outro com esse vídeo. Wake up, Julia DeFintos, pai. Aqui, ó, dá licença. A Mariana não vai estar na próxima colégia. Isso você faz, você brinca com o meu coração. Gabi, eu quero ver meu ponto surgindo aí na tela. Vou tirar uma foto, Pedro, tu coloca aí, tá? Olha, menina, que beleza. Gente, obrigada. Ai, muito obrigada. Obrigada, eu amei. Lembrando vocês que tem collab em todos os canais, então vão conhecer o canal das meninas que tá aqui na descrição desse vídeo. A gente se vê no próximo, um beijo. Tchau.